Fala galera louca pelos carrinhos Rotwills assim como eu. Galera, vamos para mais um vídeo, mano. Pesadão, tá pesado demais esse, literalmente pesadaço aqui no canal, galera. É isso mesmo, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o unbox da pista dos incríveis Rotwills ID 2022. Ah, a pista não é 2022 Hulk, mas eu vou mostrar em 2022. Você acha até vídeo de pistas de Rotwills ID no YouTube, porém são pistas antigas e tal, e aquelas paradaia das todas. Dessa pista que eu vou mostrar para vocês só aqui no canal Hulk Carrinhos que você vai ver. Seguinte, antes de eu mostrar para vocês todos os componentes, é claro galera, a gente não vai montar, porque aqui no meu quarto se eu montar essa pista eu vou ter que ficar lá fora, tão pequeno que é meu quarto, a pista é gigante. Seguinte, eu vou mostrar para vocês todos os componentes que vêm nela, beleza? Mas antes de tudo isso eu quero pedir para você que está chegando agora, ou você que passou aqui outras vezes e ainda não é inscrito no canal, para mim não te dar uma camada de cacete, se inscreve aí no canal e ativa o sininho de notificações para não ficar de fora dos próximos vídeos. Brincadeiras à parte galera, olha só, mostrar para vocês um pouquinho aqui ó, eita, literalmente pesadão o vídeo de hoje, tá ou não tá? Então por isso, se inscreve aí hein. E ai, já descansei, agora sim, vamos lá, dá uma futucada e vê o que é que venderam essa caixa aqui, os componentes né, da pista, lógico que vem pista né, lá lá, vamos lá galera. E com vocês galera, a brava né, tá aí a nossa pista de Rotwills ID, lembrando que é muito satisfatório para mim poder mostrar uma pista dessa para vocês, eu nunca imaginei que eu poderia mostrar uma belezinha dessa aqui no canal né, porque quem conhece sabe que é bem cara mesmo, essas pistas de Rotwills ID, inclusive na internet se eu particularmente procurei, nem achei para comprar né, bem difícil mesmo, a única coisa que eu achei foi essa base né, que é a da caixinha branca aí em cima. Então no vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing né, vou fazer a apresentação da pista, e depois se vocês gostarem, deixar aquele monte de likeão, a gente monta tá, essa belezinha de pista, beleza galera? Então é isso, a favela venceu e estamos aqui com a nossa pistazinha, um topzera demais galera. Então vamos lá, apresentar os Bragg Nights que vem na pista aqui para vocês. Vou começar por essa caixa aqui ó, deixa eu só ajeitar a câmera e a gente já vê melhor. Bom galera, agora ficou um pouquinho melhor, troquei até de câmera né, porém essa é sem microfone, mas vamos lá, vamos improvisando que a gente chega lá. Seguinte, aqui é a base né, a base da pista, o que que essa base faz Hulk? Essa base você coloca a miniatura aqui e ela lê as características da miniatura. Como que ela lê Hulk? Esses Rotwills ID, para quem não conhece né, se tem alguém aí no canal que não conhece, ele vem com os chipsinho embaixo, então só de você colocar a miniatura aqui ó, na base ele lê todas as características do carro, tá vendo aqui ó, nessa tela? É, então é desse jeito que funciona, ainda lacrado, cadê o lacro? Tá aqui ó, lacradinho ainda, galera nem foi aberto, mas topzera demais. E o que que vem nessa base aí, o que que vem dentro dessa caixinha ó, contém dois veículos, um portal, uma base né, que é o portalzinho no caso, dois conectores, um cabo USB, um suporte dispositivo inteligente e a montagem é necessária. É galera, então o que eu achei no YouTube? Apenas isso daqui né, essa caixinha com a base né, achei isso daí também na internet para comprar. Agora essa brabeza aqui ó, que é a pista que a gente vai conhecer, o que está dentro dessa caixa laranjinha aqui da cor da Rotwills, eu não vi ninguém fazendo vídeo disso, então peço para você mano, que compartilhe com seus amigos colecionadores, que tem vontade né, de conhecer a pista, olha que legalzinho ó, tá vendo? Os Bregnites aqui tudo, os passo a passo ó, eu já fiz vídeo de Rotwills ID aí, só que eu fiz com a pista virtual né, agora a gente tem a pista física galera, é isso mesmo, a favela venceu, beleza? Já vimos aqui a basezinha, deixa eu deixar ela aqui de cantoneira e agora vamos para, olha vinho, vocês tem que ver o peso que é isso daqui velho, nossa velho, deve estar cheio dos Bregnites aí dentro velho, vamos ver o que que será que vem ó, parece uma gavetinha galera ó, deixa eu só afastar para trás para vocês verem melhor, olha que chique mano, Bregnites aqui é chique demais bicho, deixa eu só coisar aqui direitinho para não derrubar a câmera né, prontinho aqui em cima, deixa eu trazer para perto aqui para a gente ver os Bregnites que vem aqui dentro dela né, deixa eu dar uma afastadinha aqui, então o que vem aqui galera, galera, vamos lá, vamos dar uma furucada aqui, meu Deus do céu, é peça que não acaba mais bicho, vamos Bregnites aqui dentro, que é um componente da pista, ó meu cabinho, uma entrada para cabo USB aqui, é legal galera, é apenas a apresentação, imagina quando a gente for montar isso daqui mano, várias entradas USB mano, é uma pista bem tecnológica e aquelas paradaiadas todas bicho, tá doido, tá piseira demais, vou botar ali dentro de novo né, eu vou mostrando e vou guardando aqui novamente até o dia da gente montar, depois arrumo direitinho mano, vixe Maria, tem Bregnites demais, os manualzinhos aqui, e tirando, ó aqui basicamente galera ó, só para vocês verem, é só a parte da pista né, os componentes da pista, olha só, é porque se eu for tirar tudo para mim guardar como eu não vou montar hoje, aí vai ficar complicado mano, mas dá para vocês verem bem tudo que vem aí dentro ó, vem isso ó, vem esse componentezinho aqui ó, do número 2 aqui, vem esse outro componentezinho aqui em cima, que é para travar a pista né, meu Deus do céu, como é que abre isso, está até apanhando, está até lacrado galera, está zeradinha a pista, aqui como vocês podem ver mano, deixa eu ver se está para abrir por aqui, de lateralzinho, mas aqui dentro tem o que, que eu já achei, é pedaço da pista também, beleza galera, estou tomando uma surra aqui, do Bregnites aqui, depois a gente arruma, eu estou curioso para ver o que vem na segunda gavetinha aqui mano, vai estar aqui embaixo, deixa eu pôr essa de canto, tem outra gavetinha aqui embaixo galera ó, que é o que a gente vai ver, meu Deus do céu, o peso está aqui galera, galera, isso está pesado demais bicho, deixa eu tirar aqui o bicho, eita, meu Deus do céu, a caixa é chique demais ó, o que que vem aqui também? componentes da pista galera, é isso mesmo, nossa vai ser muito louco quando a gente montar, Hulk por que você não monta agora? Porque eu não tenho espaço galera, aqui no meu quarto, infelizmente está escuro lá fora, já está de noite já, está escuro, então eu não consigo, né, está gravando lá fora mano, eu vou ter que montar ela lá no quintal de casa, aí dá para a gente brincar bem ó, mas ó, o peso está todo nisso aqui velho ó, que vocês podem ver aqui ó, o bicho pesado velho, pesado demais mano, você é louco, o que será que vem aqui velho? é só os, deixa eu ver se está se encaixando aqui ó, tá vendo? Ixi, eu vou apanhar hein galera, para montar isso aqui, vocês vão acompanhar comigo a montagem hein, deixa um montão de like, olha que da hora mano, umas curvonas nervosas velho, você é louco, como é que você vai montar isso aí? Sei lá, ajuda de Deus, porque o negócio é doido mano, topzira hein galera, chique demais mano, você é louco, muito felizão mesmo galera, que essa pista está aqui, deixa eu guardar ela novamente no local, depois eu encaixo ela aqui, mas a princípio é isso galera, vem só os, os break nightzinho mesmo da pista, deixa eu ver se vem mais alguma coisa aqui dentro da caixa, não vem ó, como vocês podem ver, é bem apertado aqui meu quarto, para estar mostrando para vocês como eu gostaria mano, e aqui é a outra parte, que vem mais, vem mais coisa mano, do que, do que ali na, na outra, eu achei que a outra vinha, uns break nights mais topzera, tem essa curvinha aqui ó, com esse B que eu também estou curioso, para saber bicho, como é que, faz isso daí, como é que encaixa, como é que desenrola esses, break S tudo, mas tá aí galera, com vocês, a pista dos incríveis ROTWheels ID, pelo que eu pude ver, a parte da tecnologia vem mais, nessa caixinha aqui ó, a gente vai estar abrindo ela também, quando for montar as pistas, então foi só isso mesmo, só o vídeo de apresentação, deixar vocês, na curiosidade aí mano, pode o dedo no like, deixa bastante um like, e deixa aí nos comentários, que vocês querem ver, a pista montada né, e vão dar risada né, porque eu vou apanhar, para montar isso aqui, mas eu vou montar, beleza galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado, da Hulk, mas você nem montou a pista, tal, eu vou montar, tia calme, tia calme, deixa um monte de like pesadão aí, que eu vou montar a pista, para vocês, porque que eu não montei hoje, porque eu estou gravando agora, à noite, eu vou ter que gravar no meu, tal né, quando eu for montar as pistas, porque igual eu falei para vocês, meu quarto é muito pequeno, não tem como eu montar, essa pista aqui dentro, e mostrar para vocês, certinho, e aquelas paradaias das coisas, beleza? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho, para você não perder, a montagem das pistas, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, e, vroom, foooi!